Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos. Minha gratidão imensa aos antigos inscritos, aos novos inscritos e toda a minha turminha do bem. Lógico, sempre lembrando de agradecer Arcanjo Rafael, Arcanjo Miguel e Arcanjo Gabriel, que são os patronos desta mesa. Esta mesa fala de cura, de amor e de orientação. São muitas energias, portanto, pegue para você somente aquilo que sentir, que combina com a sua energia e aquilo que não for, está tudo bem. Solte para o universo, porque o universo é inteligente e ele se encarrega de levar para a pessoa certa, ok? Também sabemos que quando um vídeo chama a nossa atenção, seja pelo título, pela capa, é porque existe sim uma mensagem aqui para você, ok? Então fique à vontade. Se quiser, assista o vídeo todo ou somente a pedra, que hoje nós faremos leitura por opção, que você sentir com a sua intuição que corresponde àquilo que você está precisando, ok? Minha gratidão imensa. Então vamos lá. Hoje nós faremos três leituras com pedras. A primeira pedra é o quartzo transparente, tá? Então vamos lá. Quartzo transparente. A segunda é o quartzo azul. Quartzo azul. E a terceira é o quartzo verde. Então nós vamos hoje trabalhar com quartzo, ok? Novamente, quartzo branco, se você sentir na sua energia. Também temos aqui o quartzo azul e o quartzo verde, ok? Então fique à vontade para escolher a sua pedra. Você pode escolher também mais de uma opção ou assistir o vídeo todo. Vamos para a primeira pedra, que será o quartzo transparente. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, para quem se conectou com a primeira opção, quartzo transparente. Vou colocar aqui do lado, para iniciar a nossa primeira leitura. O primeiro grupo que se conectou-se com o quartzo transparente. De forma clara e intuitiva. Vamos solicitar uma energia com o Lorde Ganesha. Lorde Ganesha. Qual a energia para quem se conectou com o primeiro grupo, o grupo do quartzo transparente. De forma clara e objetiva. Fale e mostre, espiritualidade. Vamos lá? Lorde Ganesha. Já pedindo licença para entrar na energia de todos vocês do primeiro grupo. Opa! Vamos lá, espiritualidade. 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 Nós temos aqui Impulso. O Impulso fala de fé. Fala de coragem. Pede para que você não se sobrecarregue. Para que você não fique carregando fardos. É uma carta que também corresponde a propósitos. Tá? Então, assim, seja mais objetivo. Objetiva. Não carregue fardos que você não precisa mais estar carregando. Foque realmente em um propósito. Peça orientação para a sua espiritualidade. Que a sua energia, ela precisa estar mais leve. Então, a carta do Impulso fala de uma leveza. Não se cobre tanto. Ok? E no fundo do deck, nós temos reflexão. É justamente sobre isso. Reflita aí sobre o momento que você vem vivendo. Os processos que você está passando. Aqui, pede realmente para que você volte para dentro de si. É uma carta que fala de autoconhecimento. Pede para que você faça uma auditoria interna. Para que você reveja todos os meses do começo do ano até aqui. Porque o Impulso pede, sim, para que você foque no seu propósito. Para que você realmente solte os fardos. Não fique tão sobrecarregado, sobrecarregada. E a reflexão pede para que você reflita bastante o que você vem vivendo. Quais são os processos que andam se repetindo na sua energia. Aquilo que já não agrega mais. Aquilo que já não está mais correspondente aos seus desejos. A sua vontade. Então, reflita bastante. É uma carta que pede que o momento de soltar as amarras é agora. Gratidão e espiritualidade. Vou colocar um pouquinho mais para frente. Para que nós vamos iniciar aqui. Com mais informações. Poder dos animais. Espírito animal. Qual a energia que pode corresponder. Dando continuidade aqui a quem escolheu o primeiro grupo. Quarto, isso transparente. Vamos lá. Espiritualidade de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Vamos lá. De forma clara e objetiva. Aqui nós temos a águia. Que mais espiritualidade? Aqui nós temos o abutre. Aqui nós temos a pantera. Gratidão. Vamos lá. Vou arrumar aqui para ter mais espaço. Aqui nós temos o viado. Aqui nós temos o tubarão. Vamos lá, espiritualidade. Vamos lá, espiritualidade. Aqui nós temos o sapo. Clarifica para mim, espiritualidade. Clarifica para mim a águia. Clarifica para mim a águia de forma clara e objetiva. A águia. Clarifica a águia. Nós temos aqui o corvo. Ok. Clarifica para mim o abutre, espiritualidade. Clarifica para mim o abutre de forma clara e objetiva. O abutre. Vamos lá. Nós temos aqui o roxinol. Gratidão, espiritualidade. Clarifica para mim a pantera. A pantera, espiritualidade. Clarifica para mim a pantera. Nós temos aqui a gazela. Gratidão, espiritualidade. Clarifica para mim o viado, espiritualidade. Clarifica para mim a energia do viado. O viado, espiritualidade. Aqui nós temos o cavalo. Clarifica para mim a energia do tubarão. O tubarão, espiritualidade. Clarifica para mim a energia do tubarão. A energia do tubarão. A energia do tubarão. Nós temos a ostra. Gratidão. E o sapo, espiritualidade. Clarifica para mim a energia do sapo de forma clara e objetiva. O sapo, espiritualidade. De forma clara e objetiva. Nós temos aqui a raposa. Clarificando o sapo. E no fundo do deck nós temos a hiena. A hiena. Com a serpente do mar. O peixe. O lobo. A cobra. A baleia. A cobra. Que é a snake. E o elefante. Bom, vamos lá. O que eu vejo nessa leitura? Para quem se conectou aqui com o quarço transparente. Aqui nós temos a águia. A águia é uma carta que fala de projetos a longo prazo. Uma visão um pouco mais de cima. Mais panorâmica. A águia também representa a conexão com a espiritualidade. Com o todo. A águia fala de mensagens espirituais. Mas eu posso sim estar me conectando com pessoas que têm mensagens. Têm o que imprimir. Deixar aqui no universo. Mas pede para que você enxergue as coisas por uma outra perspectiva. Com um voo mais alto. Pode falar de projetos realmente sendo trabalhados. Como o impulso pede aqui. Coloque foco nos seus propósitos. É algo não para agora. Mas é algo que você já começa a dar forma. A planejar. Para que você possa viver, por exemplo. Algo que você tanto deseja. Com estabilidade. Com segurança. Daqui a cinco anos. Por exemplo. Pode ser uma carta. A águia é uma carta que pede para que você se veja. Daqui a cinco anos. Como você quer estar vivendo. O que você quer estar realizando. Quais são os tipos de pessoa que você quer ao seu lado daqui a cinco anos. Qual é a situação financeira que você quer estar vivendo daqui a cinco anos. Então é uma carta que fala assim de projetos. Projetos conectados com a espiritualidade. Com o seu propósito. Mas não é para o aqui e agora. É algo a ser planejado. Dia a dia. Pouco a pouco. E aí nós temos aqui o corvo. O corvo fala de mensagens espirituais. O corvo fala assim de mistérios. O corvo ele também representa aí a espiritualidade. Muitos magistas. Muitos magos. Muitos bruxos. Místicos mesmo. Tem uma conexão muito grande com o corvo. O corvo pode sim transmitir aí informações. Quando você tem essa conexão ou usa o arquétipo do corvo. O corvo ele desvenda as coisas. Ele revela as coisas. Ele descobre mesmo e traz a informação com clareza. Então aqui pode sim. Eu posso estar me conectando com pessoas que tem conexão com a espiritualidade. Que tem sim algum animal de poder. Que tem sim trabalhos aqui espirituais. Até mesmo de limpezas energéticas. Trabalha onde você precisa sim ter uma segurança espiritual. Uma blindagem. Para que você possa auxiliar as pessoas. Gratidão e espiritualidade. E aqui nós temos o veado com o veado e o cavalo. O cavalo já fala de liderança. O cavalo fala de liberdade. Então, como eu disse, eu posso estar me conectando com pessoas aqui que estão trabalhando com a espiritualidade. Que estão despertando outras pessoas. Que estão ajudando as pessoas a descobrirem a sua força, a sua agilidade, a sua liderança. Também a sua intuição. Porque o cavalo aqui tem a lua no meio do chakra frontal. Que representa sim uma energia lunar. Então representa sim intuições. Então eu posso estar me conectando com pessoas aqui que estão ajudando outras pessoas a se liderarem. A se empoderarem. A descobrirem a sua força. A se libertarem de relações e de situações que aprisionam. A também trabalhar em esse empoderamento financeiro. Porque o veado também fala de longevidade, finanças, prosperidade. Um caminho de sucesso. Algo a longo prazo, como a águia explica. A águia fala sim de uma riqueza sendo conquistada pouco a pouco, passo a passo. Nada com loucura. Nada com... Sem conseguir realmente ter um planejamento. Então aqui o cavalo fala sim de uma liderança. Fala de liberdade. Fala de agilidade. De força. De coragem. E o veado representa uma longevidade, uma segurança, uma prosperidade. Então aqui também posso estar me conectando. E se você não trabalha com a espiritualidade, pode sim representar você despertando. Você encontrando aí na sua energia algumas negatividades que você precisa começar a trabalhar essas negatividades. As suas sombras. Posso estar me conectando com pessoas que estão passando pela noite escura da alma. Estão passando por processos aí muito pesados. Mas estão se libertando. Estão conseguindo enxergar a sua força. Estão conseguindo perceber o quanto pode liderar a própria vida. O quanto pode liderar as suas finanças. O quanto pode realmente alcançar um sucesso financeiro. Tá? Gratidão e espiritualidade. E aí aqui nós temos o Roussinol com o Abutre. O Abutre é uma energia que ele lembra muito a energia do Arcano da Morte. O Arcano da Morte, o Arcano 13, fala de ciclos que precisam serem encerrados. Fala mesmo de finalizações. Representa, sim, o renascimento. Uma nova oportunidade. A necessidade de abandonar o passado. De abandonar os pesos. A reflexão aqui de Ganesha deixa isso muito claro. É um momento realmente de refletir. É um momento de introspecção. De entrar pra dentro de si. Entendendo que a saída é pra dentro. Pra que você possa realmente trabalhar esse Arcano, né? O Abutre é a energia do Arcano 13. Encerrar ciclos. Finalizar situações que não te cabem mais. Que já não fazem mais sentido. Pra que você possa realmente buscar uma força. Buscar um novo ciclo. Ganhar impulso. Se sentir mais leve. Pra que você possa avançar. E o Roussinol, ele também fala dessa energia, né? É o canto de liberdade. É a conexão realmente. Os pássaros falam de conexões espirituais. Então, o Roussinol, ele também traz essa energia de contato com a espiritualidade. Seja através das orações, da meditação. Seja através de mantras. Mas aqui fala, sim, desse momento de você se recolher. Pra fazer essa auditoria interna. Esse processo realmente aí de encerrar. De finalizar ciclos. E nesse momento, a sua conexão espiritual. Ela precisa estar muito firme. Esse elo com a espiritualidade. Com seus mentores, guias, orixás, deuses. Aquilo que você acredita. Tá? Essa conexão, ela precisa acontecer. Aqui, o Roussinol, ele fala, sim. Desse canto da liberdade. Para que você alcance o voo da vitória. Gratidão, espiritualidade. Ou, se você trabalha com a espiritualidade. Você está ajudando pessoas a enxergar aquilo que elas precisam soltar. Aqueles ciclos que precisam ser fechados. E ajudando elas nesse período de conexão. Como se conectar com a espiritualidade. Com a sua egrégora espiritual. Aqui, nós temos o tubarão. O tubarão, ele fala das profundezas. Ele tem uma energia de agressividade. Porque o tubarão, ele é agressivo, sim. Mas, às vezes, nós precisamos trazer à tona essa nossa agressividade. Não de uma forma violenta. Mas, para um basta mesmo. Sabe? Para decidir, né? Eu tenho um ditado que eu gosto muito. Que as pessoas nos fazem de besta até o ponto que deixamos, né? Até enquanto permitimos. Quando você dá o basta. Que você fala, não chega. Eu cansei. Aí, realmente, as coisas começam a mudar. Então, o tubarão, ele fala, sim. De profundezas. De coisas escondidas. De coisas que estão até dentro de você mesmo. De forma inconsciente. Ou que você colocou embaixo do tapete. Que agora é hora de emergir. Agora é hora de vir à tona. Tá? Existe uma pérola dentro de você. Olha a ostra. A ostra fala desse poder. A ostra, ela esconde uma pérola. Houve um sofrimento, né? O atrito com a areia traz uma dor. Mas, ela tem uma joia dentro dela. Então, aqui mostra que você tem algo muito bem guardado. Muito precioso. De muito valor. Na profundeza do seu ser. E isso precisa emergir. Isso precisa vir à tona. Pra que você possa, realmente, se reconhecer. Pra que você possa trazer brilho. Trazer beleza. Tanto pra você, quanto pra vida de outras pessoas. A ostra deixa isso muito claro. Fala desse poder do sagrado feminino. Né? Fala de coisas, realmente, que estão escondidas. Né? No mais profundo do seu ser. Mas, que tem valor. A ostra fala de valor. Fala de algo que foi sofrido. Que foi doído. Né? Mas, que deu uma pérola. Então, fala desse valor que você tem pra espiritualidade. Né? Fala o quanto valoroso. Valorosa você é. Então, Ganesha, ele vem, né? Mais uma vez, dizendo. Reflita sobre o seu amor próprio. Sobre o seu senso de valor. Aquilo que, realmente, está guardadinho aí. As sete chaves. Mas, que você pode trazer. Né? Agora, pra sua vida. Pra mudar a sua vida. Pra atrair aí, esses processos que você tanto deseja. Tá? Como eu falei. Se você trabalha, também, com a espiritualidade. Você está ajudando pessoas a encontrar o seu sagrado feminino. O seu valor próprio. Está ajudando pessoas a olhar, realmente, pras profundezas do ser. E encontrar, né? Toda essa beleza. E, também, podendo ajudar pessoas a passar por sofrimentos. Por períodos nada agradáveis. Mas, que isso, né? Traz aí uma pérola. Traz aí um grande valor. Tanto pra sua vida, quanto pra vida das pessoas. Através, né? Do seu comentário. Do seu vídeo. Falando. Motivando as outras pessoas. Mostrando pra elas o quanto é possível. Desde que você passe a, realmente, fazer esses processos. De tirar o pessimismo. A negatividade. Finalizar ciclos. Encerrar aquilo que só está te trazendo dor e sofrimento. É a hora, realmente, de uma conexão espiritual. Pra que você alcance o voo da vitória. Tá? Ou ajude pessoas a terem, realmente, essa libertação. Esse canto da vitória. Tá? Esse empoderamento. Gratidão, espiritualidade. Olha aqui. Aqui, nós temos a pantera. A pantera, ela lembra muito a energia do arcano 16. Que é o arcano da torre no tarô. Fala, realmente, de estruturas que precisam serem desconstruídas. Fala de crenças que precisam cair por terra. A quebra de paradigmas. Tudo aquilo que está falso. Tudo aquilo que está, né? Que não está estruturado. Que não está alicerçado. A torre, ela também fala de momentos e situações inesperadas. Mas que são conhecidas pela espiritualidade. É, realmente, de forma divina. Pra mudar os processos. Tá? Então, a pantera, ela representa, sim, essa energia da torre. Você pode estar achando que está tudo ruindo. Que está tudo saindo fora do controle. Porque é uma intervenção divina. Pra que você encerre esses ciclos mesmo. Como o arcano 13 aqui, representado pelo Abutre. E mostra pra você. Tanto é que a gazela, ela fala de intuição. Presta atenção. Aqui é como se fosse antenas. É como se você estivesse captando, sentindo fortemente que algo está pra acontecer. Ou que está acontecendo. E você já está com as antenas, literalmente, ligadas. Sentindo, realmente, que existe algo maior. Que algo está pra acontecer. E é a torre. A torre, né? Que vem representando a pantera. Aqui fala de situações inesperadas. Fala de coisas saindo fora do lugar. Mas necessárias. Mas que você já está ligado. Ligada, né? A gazela traz também uma leveza. Ela traz uma beleza. Ela traz um outro olhar. Mas aqui é como se fosse antenas. Captando, sentindo. A sua intuição. As suas antenas. Elas estão antenando e captando tudo. E você já vem sentindo que tem alguma coisa. Prestes a acontecer. Ou que já está acontecendo, tá? Gratidão, espiritualidade. E aqui nós temos o sapo. Com a raposa. O sapo fala de conhecimento ancestral. O sapo, né? Por isso que eu falo que eu posso, sim, estar me conectando com pessoas que estão trabalhando de forma espiritual. Que estão auxiliando pessoas. Podem ser terapeutas. Podem ser pessoas que trabalham com a mediunidade. de uma forma espiritual, através de limpezas, através do xamanismo. Porque o sapo também representa a cura, representa muita ancestralidade, tá? E a raposa, ela fala dessa agilidade. Então, é como se você... Também pode falar de oportunismo. Também pode falar de pessoas astutas, pessoas ligeiras, né? Então, é como se você, que trabalha com a espiritualidade, que trabalha com esse conhecimento ancestral, né? Você tem uma sabedoria antiga, você tem uma sabedoria espiritual que vem ajudando as pessoas a se curarem, né? A saírem de perto de pessoas rápidas, astutas, pessoas oportunistas. Porque nós temos a carta da hiena, né? A hiena é até uma carta escura que... A hiena, ela fala realmente aí de pessoas mascaradas, de pessoas falsas. Pode representar, sim, um grupo de pessoas que estão enganando outras pessoas no sentido espiritual, tá? E você vem ajudando as pessoas, né? Com o seu conhecimento, com o seu talento, eu não sei com o que você trabalha. De repente, você nem trabalha com a espiritualidade, mas você tem uma intuição muito forte. Seja através de sonhos, você sonha e as coisas acontecem. Ou as pessoas vêm te procurar pra pedir um conselho e você sempre orienta de uma forma correta. Porque você ajuda as pessoas a terem essa esperteza. Ajuda as pessoas a saírem ali do coma, porque tem muitas pessoas que não estão nem dormindo. Elas estão em coma. E, de alguma forma, você está despertando essas pessoas. Ou você está despertando realmente aí pra sua ancestralidade, pros seus padrões, né? Acásticos. E isso está trazendo cura pra sua energia. Isso está trazendo uma rapidez, né? A raposa, ela fala de rapidez. Ela é um arquétipo também que, por exemplo, quando você precisa conseguir alguma coisa muito rápida, seja um dinheiro pra poder pagar uma conta, seja uma casa pra alugar, por exemplo, que você não está conseguindo. Quando você ativa o arquétipo da raposa, é muito rápido. Ele tem essa energia, né? A raposa tem esse poder de trazer essa energia com muita rapidez. Não é um arcano pra você... Um arquétipo, desculpa, pra você ficar com ele ativado muito tempo. Mas, por exemplo, se é alguma coisa que você precisa, em 15 dias, resolver, o arquétipo da raposa é fantástico. Eu já consegui muitas coisas, inclusive na parte das finanças, pra conseguir um dinheiro X, pra pagar um fornecedor, pra pagar uma conta. E foi com a raposa, com o arquétipo da raposa, que eu consegui essa rapidez. Ou uma orientação, um conselho, uma intuição, um caminho a seguir. Eu sempre pedi orientação aqui pro arquétipo da raposa. E sempre foi um caminho que foi me mostrado aí, onde as minhas escolhas eram assertivas, eram mais rápidas. Decisões que eu tomei com rapidez, depois que eu ativei o arquétipo da raposa. Então, aqui mostra claramente pessoas aí que trabalham com a ancestralidade, com a espiritualidade. Ou pessoas que não estejam encaminhando outras pessoas, mas já estão antenadas aqui, como a Gazela fala. Estão realmente aí percebendo que algo está pra acontecer. E o Arcano 13, o Arcano da Morte aqui, vem junto com esse Arcano 16, que é o Arcano da Torre, mostrando que coisas estão ruindo, coisas estão escapando das suas mãos. E não tema, não fique tentando segurar, porque coisas melhores virão. Quando uma torre chega na nossa vida, eu sei que é doído, não é bonitinho, dói. Você não consegue entender o que está acontecendo. Mas é uma oportunidade de reconstruir, de fazer uma nova construção firme, alicerçada ali na rocha. Tá, pessoal? Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Vamos lá finalizar aqui com o grupo do Quarço Transparente. Se essa energia, se essa leitura está ressoando com você, deixa aí os seus comentários. Deixe aí também um curtir, um emoji, só pra eu saber que está fazendo sentido. Como eu sempre falo, contribuir com o trabalho do outro é maravilhoso, porque a vida também contribui com o nosso trabalho. Então, se tocou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Eu sempre falo compartilhar e ajudar também é um ato de gratidão, ok? Vamos lá com os Anjos e Ancestrais, de uma forma clara e objetiva, pra complementar essa leitura. Aqui, Ganesha pede, reflita bastante sobre a sua vida, né? Veja aquilo que já não faz sentido, que precisa realmente finalizar aí na sua energia, pra que novos ciclos comecem a acontecer. Lembrando que pro futuro nascer, o passado precisa morrer, tá? Não tem como chegar algo novo, você ainda com a mesma energia. Então, a Pantera aqui, que é o Arcano 16, que é a torre, não é nada bonitinho, não é nada fácil. Mas lembrando, pessoal, que ninguém evolui e avança na zona de conforto. É somente na zona de desconforto que nós começamos a nos mexer, tá? Vamos lá, espiritualidade. Anjos e Ancestrais, qual que é a energia pra finalizar? Vamos lá. É isso aí, ó. Trabalhe as suas emoções. Aqui nós temos a Guardiã das Emoções. A Guardiã das Emoções, ela fala as emoções correspondem ao elemento água. Então, aqui pede também, observe o seu emocional, trabalhe realmente as instabilidades emocionais, não se permita ficar prendendo situações, impedindo que essa torre apareça na sua vida, devido às suas emoções. Se fortaleça, né? Pra que você possa receber melhores ciclos. Então, é hora de refletir. A Guardiã das Emoções fala, cuide das suas emoções, mas entenda que existe uma conexão espiritual e que você precisa permitir que os novos ciclos cheguem pra você. E no fundo do deck, nós temos aqui o Inverno. Cuide das suas necessidades. Tá vendo? É exatamente isso. O Inverno também pode falar de um processo que você vem enfrentando desde o Inverno passado e que pode finalizar com a chegada do Inverno agora, como também pode representar algo que está pra finalizar, que a torre está mostrando pra você, que você já tá intuindo que a casa literalmente vai cair e isso pode acontecer num processo de Inverno. Então, pessoal, fique atento, tá? Mas, em resumo, a Carta do Inverno fala, cuide das suas necessidades, se recolha, assim como o Ganesha pede aqui pra você, é o momento de reflexão, né? Então, pra que você possa refletir, pra que você possa conhecer aí as suas emoções, é o momento de cuidar das suas necessidades, de se recolher, de solitude, de fazer um balanço geral da sua vida. O que está precisando sair da sua vida, o que está agregando na sua vida até o momento. Então, né, cuide das suas necessidades, vá com calma, porque aí a espiritualidade está, sim, conectado, conectada com você, mas que você precisa permitir os processos, ok? Gratidão, espiritualidade. Só vou puxar aqui um arcanjo e aí vamos finalizar essa leitura. Um arcanjo, eu já me estendi bastante, mas o que a espiritualidade vem trazendo e eu vou revelando a vocês. Um arcanjo e espiritualidade, pra fechar a leitura de quem escolheu o quartzo transparente, de forma clara e objetiva, fale e mostre. Um arcanjo e espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre. Vamos lá. Arcanjo Raniel, sensibilidade. Você é extremamente sensível a energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Olha aqui o que a espiritualidade trouxe. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Sensibilidade, emoções. Você é muito sensível, como aqui o arcanjo Raniel vem dizendo. Você é extremamente sensível às energias e às emoções. Neste momento, honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Lembra que eu falei das energias de estar antenado, estar intuindo? Então, cuide aí das suas emoções e preste atenção aí nas suas energias, porque a gazela traz essa informação da energia, de você estar antenado, antenada. Você já vem sentindo, sim, que essa torre, essa mudança, ela está pra acontecer ou ela já está acontecendo na sua vida. Mas lembre-se que você tem uma proteção espiritual. Conecte-se cada vez mais aí com a águia. A águia é a conexão, é a rainha do céu. É a conexão com Deus Pai, com o grande espírito. Tá bom? Enfim, pessoal, se fez sentido pra vocês, deixem aí nos comentários. Vamos conversando por esse espaço aqui. Minha gratidão imensa. Vamos lá, pessoal. Pra quem escolheu aqui o segundo grupo, o quartzo azul. Pra quem escolheu o grupo, o quartzo azul. Vamos agora. Vou deixar aqui pra quem escolheu o quartzo azul. Vamos lá, com o jardim dos anjos, de forma clara e objetiva e espiritualidade, pedindo licença pra entrar na energia de quem se conectou com o quartzo azul. Jardim dos anjos, de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Jardim dos anjos. Vamos lá. Espiritualidade, de forma intuitiva, coletiva e atemporal. Jardim dos anjos. Romance. O amor está lá. Quem se conectou aqui com o grupo azul, o jardim dos anjos traz possibilidade de romance, de viver um amor, de estar em romance. Pode ser a chegada de um novo amor, como você pode estar aí iniciando um romance. Ou, tendo fé que esse romance chegue. Aqui nós temos a fé. A fé remove montanhas. A fé traz milagres. Milagres pra quem crê. Então, o jardim dos anjos traz romance e fé. Se você não está no romance, acredite, tenha fé, conecte-se com a espiritualidade, que esse amor, ele pode, sim, chegar na sua vida. Ok? Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. Com o tarot, vamos abrir um pouco mais esta energia. A princípio, traz a energia do romance e a energia da fé. Também pode, né, pessoas estarem aí no romance, tendo algumas dificuldades. Então, já fica a dica aí pra vocês. Conecte-se com a fé de vocês, com a fé espiritual. Não a fé religiosa, tá? Mas uma fé espiritual completamente solta, né? De crenças, de paradigmas, de medo. Conecte-se aí com a fé espiritual, pra que você possa resolver, então, um problema dentro do seu relacionamento. Se você estiver num relacionamento, ok? Vamos lá, espiritualidade, com o tarot, buscando um pouco mais de energia para se conectar com o segundo grupo aqui, quem se conectou com o quartzo azul. Vamos lá. De forma clara e objetiva, fale e mostre. O mago. Aqui nós já temos o primeiro arcano maior, né? O mago fala de ação, de movimento, de comunicação. Fala, sim, de cocriação, de possibilidade de trazer a magia pra sua vida, tá? O mago traz a energia aí de comunicação, então, de repente, a necessidade de mais diálogo dentro de um relacionamento, né? Como também uma comunicação, trabalhar a sua fé, né? Através de conversas, de diálogo com seus mentores, com a sua equipe espiritual, né? Pra quem está afim de se conectar aí com o romance. Seis de pentáculos, é a energia aqui dos seis de ouros, de recompensas, de ajuda espiritual, né? Também é uma carta que confirma, né? A fé. Então, pode, sim, falar de um auxílio espiritual. Eu estou me conectando com pessoas aqui que estão pedindo um amor pra espiritualidade e a resposta está vindo aqui, que você continue acreditando, trabalhando, exercitando a sua fé que esse romance, ele está, sim, na sua energia, ok? Gratidão e espiritualidade. Três de paus. Três de paus é uma carta de escolha. Fala de direções, de olhar as coisas, né? De outra forma, buscar outras alternativas, outros caminhos, tá? Mas o três de paus é uma carta que fala que, dependendo das suas escolhas, você muda o seu destino e tudo isso só depende de você, ok? Gratidão e espiritualidade. Vamos lá? Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas é um missionário. É aquele o mais rápido do tarô. Ele cumpre a missão. Então, se você fez um pedido aí pro seu mentor, se você se conectou aí com o guia, com a sua egrégora espiritual, o cavaleiro de espadas, ele se faz presente aqui como um mentor, como um guia, trazendo essa rapidez, tá? Então, se você fez um pedido pra espiritualidade quanto a ter um amor, viver um romance, não querer finalizar o ano só, o seu mentor tá aqui, trabalhando com rapidez pra que isso aconteça, tá? Gratidão e espiritualidade. Dois de paus. Dois de paus é uma carta que pede pra que você não estacione. Pra que você também não coloque tudo na mão da espiritualidade e não faça o seu movimento, porque você precisa se movimentar, ok? O dois de paus aqui fala, como eu sempre costumo falar, não fique parado, feito o dois de paus. Se você prestar atenção, ele tá sentado aqui com a mãozinha segurando um pássaro, ou seja, conversando com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo ele tá amarrado, tá vendo? Ele amarrou o pé aqui e amarrou a mão, só que ele tá com essa mão livre. Então, ele não precisa ficar sentado aqui amarrado, estacionado, só esperando que a espiritualidade faça. É, você pode sair desse lugar, né? Não fique parado. Você pode se desamarrar, continuar com a sua fé, com a sua espiritualidade, mas fazer o seu movimento, tá? Aqui também já mostram algumas pessoas que fizeram um voto, uma promessa, uma conversa com a espiritualidade e tá sentado achando que vai cair no colo. E não vai, precisa de um movimento, né? Até pra viver um amor você precisa ir na rua, você precisa ter contato com outras pessoas, sair, se socializar, porque, né? Parado dentro de casa, só porque você soltou um pedido pra espiritualidade, o amor da sua vida, o grande romance que você quer viver não vai vir, né? Jogado ao seu colo, tá? Aos seus pés. Você precisa, sim, se movimentar. Então, não fique parado, ok? Gratidão e espiritualidade. É isso aí, ó. Aqui nós temos o enforcado, um outro arcano maior. O enforcado fala, mude a sua visão, se ilumine. Porque o enforcado, ele também é uma carta que fala de iluminação, né? Sair aí da zona de conforto, sair da procrastinação, sair dessa paralisia, né? Como dois de pausa aqui, tá? Então, pede, busque uma outra visão, busque se conectar com a espiritualidade, mas fazer um movimento, não ficar preso, né? Porque o enforcado, ó, se você prestar atenção, ele tá de ponta cabeça, tentando buscar uma saída, enxergando as coisas de uma outra forma, porque ele é iluminado, né? Então, quando ele sai do sacrifício que ele se coloca, ele se ilumina, né? Aí ele sai dessa posição, ele entra aqui. Se você observar, ó, ele tem, os pés dele formam quatro. Eu sempre falo, aqui representa o planeta Júpiter, que é o planeta das bênçãos, é o planeta realmente aí da abundância, né? Das benesses. Então, saia desse estado de procrastinação, saia, né? Busque essa iluminação pra que você possa receber a sua bênção, tá? Gratidão, espiritualidade. Como eu falei, não fique parado esperando vir no seu colo, você precisa se movimentar. Clarifica, vamos lá. Clarifica pra mim o mago, espiritualidade. O mago. Clarifica um pouco mais o mago pra mim. O que o mago está dizendo aqui, de forma clara e objetiva? Fala e mostra, espiritualidade, o mago. Por que o mago está aqui? Cavaleiro de pentáculos. Cavaleiro de pentáculos é o cavaleiro de ouros. É aquele que vem planejando, trazendo uma nova estrutura, ele vem trazendo um disco de ouro, ó, e ele vai entregar. Ele tá lento, ele é o mais lento do tarô. Ele vem devagar, mas ele vem com segurança, trazendo uma nova estrutura. Então, ele vem representando aqui, clarificando o mago, dizendo, continue com essa conexão, continue percebendo que você é cocriador da sua própria vida, de criar a sua realidade, de manifestar aquilo que você quer, né? Pode parecer que tá longe, que tá demorado, que nunca vai chegar, mas o cavaleiro, ele é lento, o cavaleiro de ouros, mas ele chega e ele traz algo sólido, algo verdadeiro. Então, nós estamos falando de romance, de viver um grande amor. Esse amor, ele chega na sua vida, sim, né? Não na forma que você quer, mas no tempo que você está em alinhamento, o tempo que você está preparado, preparada pra viver essa relação e é uma relação sólida, duradoura, tá? O cavaleiro de pentáculos traz algo duradouro. Gratidão, espiritualidade. Clarifica pra mim o seis de pentáculos. Por que que o seis de pentáculos está aqui, espiritualidade? De forma clara e objetiva. Fala e mostre. Vamos lá? Oito de copas. Oito de copas é uma carta que fala, abandone o medo, abandone as experiências que não deram certo, vire as costas pra tudo aquilo que te faz mal. É hora realmente de fazer escolhas, tá? Nós temos um seis de pentáculos aqui que fala de recompensas, que fala de equilíbrio também. Então, equilibre aí as suas emoções. Vire as costas pra tudo aquilo que não faz mais sentido, pra que você possa realmente trazer pra você equilíbrio, trazer pra você aquilo que você quer viver sem dúvidas, tá? Copas fala das emoções. Então, precisa virar as costas pra alguns sentimentos que já não fazem mais sentido pra que você possa viver algo sólido, ok? Gratidão, espiritualidade. Clarifica pra mim o três de paus. Três de paus. Clarifica um pouco mais o três de paus, espiritualidade. Escolhas, decisões, outros caminhos. E é isso. Oito de copas fala. Vire as costas praquilo que você viveu, praquilo que não tem mais sentido, praquilo que te fez sofrer e escolha ser feliz, escolha outras direções. Três de paus. Clarifica o três de paus, por favor. Três de paus. Três de copas. Gratidão, espiritualidade. Busque aí também no Google o significado do 3-3, tá? Número 33, que também pode representar aí algo bem estruturado, porque o 3 fala de uma tríade. O 3 fala do pai, filho e Espírito Santo. O 3 também representa causa, lei e efeito, tá? O 3 de copas aqui, ó, fala de celebração. Fala de caminhos que você precisa escolher, né? Novas escolhas que vão mudar o seu destino e que vão trazer aí pra você celebração, festa, alegria. O 3 de copas, né? Fala de coração quentinho, feliz. Pode representar novos ciclos, novas amizades, pessoas que entrarão na sua vida até como amigos. E dentro desse grupo de amigos, você pode encontrar o amor que você tanto deseja, tá? Gratidão, espiritualidade. Clarifica pra mim o cavaleiro de espadas. Também sinto algumas pessoas aqui já conhecendo, né? Novas pessoas, novos amigos e que o amor, né? O romance que você vai viver tá muito conectado com a amizade. Primeiro começa como uma amizade, tá? Aliás, é a melhor relação. Quando você tem só, não um namorado ou um marido, mas quando você tem um amigo ou uma amiga primeiro, é um relacionamento que dura muito. E é muito mais fácil e garantido de dar certo quando vocês são amigos do que simplesmente duas pessoas que começam uma relação, mas que ainda não conseguem ter um vínculo de amizade. Então, traz aí alguns segredos, algumas coisas escondidas. Então, busque antes de ter um amor, ter um amigo, uma amiga, tá? Cavaleiro de espadas, espiritualidade. Traz pra mim aí a clarificação do cavaleiro de espadas. O que que ele vem trazendo com rapidez? Qual é a informação que ele traz rápido na energia de quem se conectou com o quarto sua azul, espiritualidade? De forma clara e objetiva, fale e mostre. O dez de pentáculos, ele vem trazendo aí pra você um ciclo feliz, um ciclo com abundância, um ciclo também com solidez. O dez de pentáculos também pode representar família, tá? Então, como eu disse, você pode encontrar esse grande amor, esse romance que você quer viver, por exemplo, numa festa de família, né? Ou por indicação de algum familiar. Mas o cavaleiro de espadas, ele traz um ciclo pra você, onde você vai ter algo sólido, né? E que você termina uma jornada aí com felicidade, com união, com parceria. E que também pode representar, como eu disse, a chegada de alguém que entra na sua vida ou que você está conhecendo por intermédio de familiares. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá, dois de paus. Clarifica pra mim o dois de paus. Por que que o dois de paus está aqui, espiritualidade? De forma clara e objetiva, fale e mostre. Dois de paus. Dois de paus. Seis de espadas. É isso aí. Em vez de ficar parado e esperando, tá na hora de fazer mudanças. O seis de espadas é uma carta que eu falo que é a carta do barqueiro. É a carta da travessia. Mudanças precisam acontecer. Novos caminhos, novas pessoas, novas relações. Aqui é uma carta que fala que algo vai realmente acontecer. Você pode conhecer essa pessoa numa viagem, numa mudança de casa, numa mudança de trabalho. Ou seja, o seis de espadas é mudança. É uma transição. É uma mudança que vai realmente acontecer na sua vida. Então, como eu disse, pode ser uma mudança do seu estado civil. Pode ser, por exemplo, uma mudança de trabalho, onde você encontre um outro grupo de amigos, numa recolocação de trabalho. E lá você encontra o grande amor, ou você vive esse romance. Às vezes, uma mudança de casa, de bairro. Enfim, uma mudança vai acontecer na sua vida para que você realmente viva, ache aquilo que você tanto está buscando, que você está procurando. Aqui são pessoas que estão em busca de um amor, de viver realmente um grande romance. E já se conectaram mesmo, porque a fé fala dessa conexão com a espiritualidade. Então, vocês estão conectados. Alguns estão fazendo rituais para o amor, banhos para o amor. Continue, pessoal. Continue com essa conexão, porque esse romance chega assim. O Cavaleiro de Pentáculos, ele tardia um pouco, ele é um pouco mais lento, mas ele traz algo sólido. Então, gratidão, espiritualidade. Vamos lá. O enforcado. Por que o enforcado está aqui? De uma forma clara e objetiva. Clarifica para mim o enforcado. De forma clara e objetiva. Nós temos a Lua. A Lua fala cuidado com os processos do passado, tá? Cuidado com os medos, com as inseguranças, com as desconfianças, né? Com as falsas intuições, que na verdade são induções psíquicas, porque a Lua fala de segredos, de mistério. Fala do passado, fala de inseguranças. Como a gente sabe, a noite sempre traz um certo medo, né? A noite, ela sempre traz aquela energia de medo da escuridão, né? Medo aí, realmente, a gente vê um gatinho e na penumbra, na noite, parece que fica bem maior do que um gato. A gente começa a achar um monstro e quando o dia amanhece é só um gatinho. Então, cuidado, tá? Porque o enforcado, ele já traz essa energia de um pedido de ter uma nova visão. Mudar os seus pensamentos, se iluminar, tá? E a Lua fala de intuições, de passado, de medos, desconfianças. Então, não fique validando o que passou. Até para que você possa, realmente, viver uma nova história, ok? E no fundo do deck é o Cinco de Paus. Cinco de Paus é uma carta que fala de conflitos. Pode, sim, representar conflitos interior, tá? Você conflitando com o seu passado, fazendo comparações das histórias que você viveu, né? É, literalmente, uma carta que pede para que você apazigue o seu interior, para que você, realmente, continue buscando a sua fé, a sua conexão. Então, cuidado com os medos, né? Cuidado com os esqueletinhos dentro do armário, para que você não entre numa relação e fique, realmente, trazendo os ex, trazendo o passado e, com isso, criando. Aí, sim, passa de um conflito interno para um conflito externo e começam vir as brigas, ok? As desconfianças, as inseguranças. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá com os anjos e ancestrais. Anjos e ancestrais, espiritualidade, de uma forma clara e objetiva. Anjos e ancestrais. Anjos e ancestrais, de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Anjos e ancestrais. Anjos e ancestrais, para quem se conectou aqui com o Quarto Soazul. Aqui são pessoas que estão em busca de viver um grande amor, de viver um romance, né? De se sentir amado, amada, de poder amar. E estão, realmente, com uma grande fé, buscando aí informações da espiritualidade. Então, aqui, o conselho é acredite, continue acreditando, né? Faça o seu movimento, não deixe só que a espiritualidade traga, porque a espiritualidade não vai manifestar, até porque o mago foi o primeiro arcano que saiu, dizendo que você tem esse poder de manifestar. O poder está na sua mão. O mago, ele manipula todas as forças, todos os elementos da natureza, tá? Fogo, água, ar e terra. Então, ou seja, você tem essa inteligência, essa força de manipular, de manifestar o que você quiser para a sua vida. Só precisa se alinhar com toda essa energia, tá? Gratidão e espiritualidade. Vamos lá, com os anjos e ancestrais. Qual o conselho? A orientação ou o recado? O sábio, né? O sábio fala, seja corajoso, corajosa e comprometido, tá? Com aquilo que você quer, com aquilo que você é tanto objetiva, existe uma sabedoria dentro de você, mas seja comprometido com aquilo que realmente você quer. Não adianta você falar que você quer viver um amor e você ficar desconfiando de todo mundo que entra, ou você ficar pegando tudo e todos, até um mosquito que passa na sua frente, né? E fica achando, como tem algumas pessoas que falam que enquanto o certo não aparece, vai se divertindo com o errado mesmo. E aí, você não tendo esse comprometimento, essa sabedoria, né? Você realmente não consegue encontrar o amor que você tanto espera, tá? Então, seja corajoso, sábio e comprometido. Gratidão e espiritualidade. E no fundo do deck, nós temos o Lorde. O Lorde traz uma energia muito forte aí do Imperador. Então, impere sobre a sua própria vida, tenha autonomia, faça escolhas, tá? Porque é através das suas escolhas, do seu movimento, da sua vontade de mudar tudo, que você realmente consegue mudar tudo. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. Com os arcanjos. Pra finalizar esse jogo. Gratidão e espiritualidade. Essa leitura, ela tá muito clara. São pessoas que estão em busca de um amor, de viver um romance mesmo, tá? Estão aí perguntando pro universo se vai, entra ano e sai ano, e não consegue viver aquilo que tanto sonha, que não querem passar o fim do ano sozinhos, que querem, sim, um amor, né? Estão soltando essa energia com muita fé, acreditando, e continue, né? Como eu disse, seja sábio, devotado aí, corajoso, tá? Não se perca em atalhos, não fique em situações que não te cabem, simplesmente com medo da solidão, simplesmente pra não se sentirem sozinhos, tá? Arcanjos, anjos e arcanjos, e espiritualidade, um conselho pra fechar essa leitura de forma clara e objetiva, fale e mostre. Vamos lá? Arcanjo Sandalfon, ele fala, Vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé, gratidão e espiritualidade. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. O arcanjo Sandalfon, esse é um arcanjo que é o irmão de Metraton, né? Ele trabalha aqui cuidando da humanidade. Se vocês não sabiam, fica a dica aí pra vocês. É ele que lidera a humanidade, é ele que ouve e repassa aí pros departamentos espirituais, angelicais, trabalha diretamente com o Metatron. Então, ele tá deixando claro aqui que as suas orações foram ouvidas e serão atendidas. Tenha fé. Então, mais uma vez, só comprovando aqui, o Jardim dos Anjos que trouxe pra vocês mais fé, coloque mais fé. Continue acreditando, não desista. A fé é o firme fundamento de todas as coisas, ok? Gratidão e espiritualidade. Enfim, é isso que eu tenho pra vocês. Se fez sentido, ressoou com a sua energia, tome posse, acredite. Você que espera viver esse amor, acredite. Sandalfon também vem confirmando aqui que as suas orações foram ouvidas e que a vitória chegou, tá bom? Um beijo de luz pra vocês, minha gratidão imensa e namastê. Vamos lá, pessoal, pra quem se conectou... Opa! Pra quem se conectou aqui com o Quarto Sul Verde, o grupo que se conectou aqui com o Quarto Sul Verde, vamos lá. Pedindo licença pra entrar na energia de todos vocês que se conectaram aqui com o Quarto Sul Verde de forma clara e objetiva e espiritualidade. Fale e mostre. Traz as informações relacionadas ao grupo do Quarto Sul Verde e espiritualidade de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Quarto Sul Verde. Caramba! Meus vizinhos aqui, só eles querem ter carro e fazer barulho. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. Quarto Sul Verde. De forma clara e objetiva. Fale e mostre. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, faça uma pausa. É trabalho de toda uma vida, não de uma sessão. Desça, da esteira. Então, aqui já pede para que você faça uma pausa. Pode representar pessoas ansiosas, pessoas que estão passando por problemas de saúde, pessoas aí que realmente estão vivendo no modo automático, pessoas que estão vivendo aceleradas demais e a espiritualidade já pede para que você dê uma pausa, tá? São pessoas que ficam sempre projetadas no futuro, estão sempre ali na ansiedade, na ânsia de viver, de ter, nas preocupações. Então, calma, tá? Preocupação já é algo que a palavra já diz. Preocupação. Você está se ocupando de algo que você nem sabe que vai acontecer. Você já está criando um sentimento, gerando uma ansiedade que, de repente, pode não acontecer ou não acontecer da forma que você está projetando, tá? Então, calma. Faz uma pausa aí, relaxa, respire. Como a espiritualidade mostra, é trabalho de uma vida toda. Não adianta você ficar quebrando cabeça agora. Como eu sempre repito, vou falar de novo, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, você precisa realmente descansar, senão você não dá conta, ok? Então, desce aí da esteira, desacelere, coloque o pé no freio, que o momento agora é de pausa, tá? E sim, apenas diga sim, tá vendo? É exatamente isso. É o momento de você dizer sim pra você. É o momento de você perceber a sua conexão espiritual, tá? Mas não fique acelerado, não fique preocupado, não fique buscando resolver as coisas. Nem tudo está no nosso controle. A espiritualidade já traz aí pra vocês a dica, né? Desce aí da esteira, coloque o pé no freio, entenda que o que você está vivendo ou o que você queira viver é a longo prazo, tá? É um trabalho aí realmente de uma vida toda. Não é coisa de uma sessão, não é coisa realmente que se resolve e acabou. Você tem uma jornada inteira pela frente. Então, vá dizendo sim às situações, aos presentes, ao universo, que as coisas vão acontecendo. Gratidão, espiritualidade. Que lindo! Vamos lá com o tarô pra expandir um pouco mais esta energia. O que a espiritualidade traz mais pra quem se conectou aqui com o quarto verde espiritualidade. de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Conexão com o grupo do quarto sul verde. O que a espiritualidade está trazendo mais. Vamos lá. É isso aí, ó. Aqui nós temos a culpa, né? O oito de espadas. É o que eu disse, né? Faça uma pausa. Por quê? Porque você está num sentimento aí de culpa, de desespero, de ansiedade. Então, relaxa, tá? O oito de espadas representa aí um aprisionamento mental, não enxergar as coisas como, né? Elas realmente são por um sentimento de remorso, de culpa ou achando que tem que dar conta de tudo, calma, tá? É isso que a espiritualidade pede. Vamos lá, espiritualidade. É exatamente isso. Aqui nós temos uns cinco. Uns cinco de ouros. Cinco de ouros é uma carta aqui, ó, do avarento. Tá? É uma carta que pode representar um processo aí, né? De preocupações, de desgaste com relação a dinheiro, né? Só que aí é um quatro, na verdade. Desculpa, tá? É um quatro aqui. Nós temos um quatro de ouros. O quatro de ouros é uma carta é o avarento. É aquela pessoa realmente aí que fica com medo de gastar e acha tudo caro, acha que o dinheiro tá pouco, que não vai dar conta, fica querendo acumular as coisas e um quatro aqui, né? De ouros mostra um apego. Então, cuidado. É por isso que esse apego, esse desespero, medo da falta, o que você atrai, mais falta, o que você mais atrai, preocupações e culpa, tá? Então, cuidado aí com isso. Gratidão, espiritualidade. Vocês estão finalizando um ciclo, tá? Então, precisa tomar cuidado. Por isso que a espiritualidade vem dizendo, apenas diga sim, receba os presentes aí das pessoas, do universo, as bênçãos, porque aqui fala da completude. Tá muito perto de finalizar toda essa preocupação, esse medo, essa falta, ó, só falta uma pecinha aqui pra fechar um ciclo que vocês estão vivendo. Então, tenha paciência. Por isso que, aqui atrás, né? Apenas diga sim, apenas espere o processo. Vocês estão sendo cuidados, olhados, orientados pela espiritualidade, tá? Então, não fique tentando segurar as coisas. As coisas são como realmente devem ser. Gratidão, espiritualidade. Aqui vem, né, um cinco de ouros, que é o forasteiro. O forasteiro aqui é a carta que fala da escassez, é a carta que fala da falta, do medo, né, da pobreza, aquele medo de faltar, aquele gasto controlado, tá? Então, aqui, realmente, é uma carta que fala cuidado, uma coisa leva a outra. Faz uma pausa, né? Perceba aquilo que compete a você, aquilo que você pode fazer e aquilo que não está nas suas condições, não está no seu controle e que a espiritualidade e o pai, né, sempre vai fazer melhor que nós, tá? Então, confia. Gratidão, espiritualidade. Dez de espadas. Dez de espadas. Aqui, ó, fala de renascimento. Por isso que vem aqui a completude, né, que é o arcano maior, que é o arcano do mundo, dizendo exatamente isso, de finalizações. Você está finalizando processos doídos, finalizando processos aí de ingratidões, de pesos, de fardo, né, de manipulações, mas é hora de dar uma pausa para que você possa renascer. O renascimento mostra claríssimo aqui, ó, ela pisando em cima desses condicionamentos aqui, desses camelos, né, e tem a força do leão, que fala também dessa força interior. Fala, né, ela está tocando um instrumento aqui, ó, ao lado desse leão e pisando aqui em cima desses camelos, tá? O camelo fala de muita falta, de muita resiliência, né, ela está em cima de um camelo aqui, literalmente, para poder sair desse deserto, renascer. Gratidão e espiritualidade. Aqui nós temos a esquizofrenia, né, que é um dois de espadas. A esquizofrenia é isso, traz aí processos de síndrome, de medo, de aceleramento, é como se você tivesse, como eu disse, querendo controlar tudo e a espiritualidade vem pedindo para você, calma, existe coisas que você precisa observar, né, que nem tudo está no seu controle, como eu falei, tem coisas que você, não depende de você, ó, essa pessoa que ela está tentando se segurar de uma parede a outra e olha a distância, né, não consegue, então tem coisas que não estão na sua mão, então cuidado, tá? Tenha um pouco de paciência, eu vou clarificar esse jogo, clarifica para mim, espiritualidade, o oito de espadas, a culpa, por que que a culpa está aqui no jogo? Clarifica a culpa, espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre, a culpa, olha isso, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, aqui nós temos o avanço, né, que é um arcano maior, que é o arcano da justiça, então a justiça vai se fazer presente, você vê que aqui existe uma mulher, né, o avanço que está estourando aqui, ruindo a casca dessa pessoa, as crenças, né, tudo aquilo que prendia ela, ela está se libertando de tudo isso, né, para que a justiça seja feita na vida dela, para que as coisas venham de forma divina, então existe uma justiça para acontecer na sua vida, existe processos a avançarem na sua vida, né, mas você precisa parar de ter culpa, parar de ter medo, né, parar de aprisionar a mente, muitas coisas que estão acontecendo, é, estão só na sua mente, muitas coisas parecem que estão muito pesadas, né, que você não está dando conta, mas está só na sua mente, lembrando pessoal, que um pensamento pesado pesa o corpo todo, tá, e aqui ó, a justiça se faz presente na mesa, pedindo para você, calma, existe aqui ó, um estourar de todos esses problemas aqui, para que uma, você possa renascer, para que a justiça possa ser feita na sua vida, gratidão e espiritualidade, é o avanço, né, existe coisas a serem avançadas na sua vida, apenas permita, apenas diga sim, ok, gratidão e espiritualidade, clarifica para mim o avarento aqui, o quatro de ouros, o avarento, espiritualidade, clarifica para mim a avareza aqui, com o quatro de ouros, de forma clara e objetiva, vale e mostre, olha isso, que lindo, nós temos aqui ó, o julgamento, né, que aqui é uma carta que chama além das ilusões, tá vendo, como eu disse, tem coisas que estão só na sua cabeça, existe coisas aí ó, que são aprisionamentos mentais, que estão trazendo para você aí um peso danado, mas que só está na mente, por isso que a justiça se faz presente aqui, né, que é o avanço, o avanço de oportunidades, o avanço de situações, para tirar você desse sentimento de avareza, de apego, tá, esse quatro de ouros aqui, que mostra esse acumulado, essa mulher acumulando muitas coisas, e quem clarifica ela, é o arcano do julgamento, além das ilusões, veja as coisas, além das ilusões, você está passando e vai passar por um processo de metamorfose, um processo aí como a borboleta de transformações, tá, e aqui, esse arcano 20, é muito interessante, porque saiu o arcano 20, clarificando aqui o apego, né, o avarento, e nós temos o arcano 21, então 20 e 21, é um processo de transformação, é um processo de espiritualidade aqui, trazendo uma segunda oportunidade, trazendo, né, um novo caminho, por isso que, esse ciclo precisa fechar, a completude aqui, ó, que é o mundo, fala de uma pecinha só, tá faltando muito pouco, para você fechar um ciclo, de sofrimento, de fardo, de escassez, de pobreza, tá, então, apenas, se permita, se abra para a espiritualidade, diga, espiritualidade, eu estou aberto, eu estou aberto para os novos ciclos, eu permito, eu recebo o melhor, eu confio que o melhor está por vir, então, apenas, se permita, ok, gratidão e espiritualidade, nós temos aqui arcanos maiores, e quando temos arcanos maiores, tão espirituais assim, como a justiça, como o julgamento, e o mundo, mostra um novo caminhar, é mais, né, um, uma, um reforço aqui da espiritualidade, que você precisa dar uma pausa, tá, nessas preocupações, nessa ansiedade, nesse medo, e soltar, nem tudo está nas suas mãos, a espiritualidade precisa trabalhar, mas você precisa dar passagem, para ela, né, poder agir, a justiça precisa chegar na sua vida, e você precisa abrir a porta, gratidão, espiritualidade, abrir a porta realmente do coração, aí, clarifica para mim, o arcano do mundo, a completude aqui, clarifica a completude, tá, de forma clara e objetiva, olha isso, nove de copas, aqui é a preguiça, tá vendo, é um ciclo que precisa fechar, literalmente, de sofrimento, de preocupações, de falta, para que você possa receber, é a energia dos desejos, o nove de copas, é a energia da satisfação pessoal, satisfação emocional, de tranquilidade, presta atenção, por isso que essa carta chama preguiça, essa pessoa, ela está sentada aqui, numa cadeira de praia, né, tem aqui, é um guarda-chuva de praia, como se ela tivesse realmente de férias, só que ela não está numa praia, olha esse chão aqui, existe um piso aqui, né, todo, mostrando aqui o preto, branco, preto e branco, que também representa aí, as polaridades, yin e yang, também pode representar essa dualidade, tá, então, para que você viva essa tranquilidade, essa satisfação pessoal, você precisa realmente, ter essa tranquilidade, ter essa certeza, de que um ciclo de dor e sofrimento e falta está finalizando, precisa realmente permitir que a espiritualidade te ajuda, te conduza a chegar aqui, ó, nessa satisfação pessoal, nesse, nessa carta aqui, que é o nove de copas, que é a energia dos desejos, sendo realizados, sendo atendidos, por isso que eu disse, apenas confie na espiritualidade, diga sim, né, esteja aberto, aberta aí, ó, e esteja em casa, ou seja, esteja no aqui e no agora, para que você possa receber essas bênçãos, tá, se não é como você fazer uma compra pela internet, pedir para entregar na sua casa, né, o entregador vai lá, se você não está em casa, como receber aquilo que você comprou, então, esteja no aqui e no agora, ok, gratidão e espiritualidade, o forasteiro, espiritualidade, cinco de ouros aqui, o que que o cinco de ouros está falando com quem se conectou com o quarto sul verde, espiritualidade, cinco de ouros, o forasteiro, clarifica para mim o forasteiro, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá, aqui nós temos a totalidade, ó, nós temos um cinco de paus, a totalidade, ou seja, paus é elemento fogo, né, fala da espiritualidade, da ação, do movimento, da coragem, né, se você prestar atenção aqui, ó, é a totalidade, são pessoas se juntando, né, as mãos unidas, num total, né, numa completude, então, aqui, o cinco de ouros com o cinco de paus, também busque o significado do número 55, tá, no Google aí, jogue aí o significado do número 55, porque tem informação, são duas vezes o número 5, o cinco, ele também fala do equilíbrio, né, ele fala aí também, é, dos cinco sentidos, né, ele também fala aí, da curiosidade, da ação, né, de buscar aí, ímpeto, coragem, ação, então, aqui, ele tá trazendo, confia, confia no todo, confia nos seus amigos espirituais, confia nessas ajudas, que a espiritualidade está trazendo pra você, gratidão, espiritualidade, pra te tirar do medo, da falta, da escassez, ok? Gratidão. Vamos lá, com o renascimento, clarifica pra mim, o renascimento, espiritualidade, deixa eu tomar uma água, pessoal, minha garganta tá seca, e aqui tá muito calor em São Paulo, muito mesmo, caramba, é bom que faz, os rins trabalharem, né, a bexiga também, mas tá muito quente, quente mesmo, é como se tivesse um sol, pra cada pessoa aqui, gratidão, vamos lá, clarifica pra mim, o dez, de espadas, o renascimento, espiritualidade, o que que o renascimento, está falando, com quem se conectou aqui, com o quartzo verde, de forma clara e objetiva, fala e mostre, olha aqui, nós temos um oito de ouros, ouros é elemento terra, né, e o oito de ouros, é uma carta que fala da normalidade, ou seja, as coisas vão entrar nos eixos, né, vão acontecer situações que vão te trazer aí, equilíbrio, que vão te trazer tranquilidade, o oito de ouros também é uma carta da dedicação, é uma carta do trabalho, né, é uma carta aí, realmente, que traz recompensas, é uma carta que fala pra você de coisas novas chegando, e essas coisas boas serão normais na sua vida, tá, você vai realmente colher tudo aquilo que você confiar, que você acreditar, e que você se permitir que o universo traga pra você, sem desespero, sem ansiedade, então faça essa pausa que a espiritualidade está pedindo, tá, cuide até mesmo da sua saúde, aqui, ó, tem um senhor, né, um homem, com uma cesta, ele já colheu, tá, ele já colheu aqui desse espaço, desse verde, da natureza, frutos, abundância, né, então é a carta que dá normalidade, as coisas passam a ser normais, né, a abundância passa a ser normal na sua vida, é, o trabalho pra quem está desempregado, porque tem essa carta da falta, né, do medo, do apego, então assim, é, isso vai ser excluído da sua vida, porque você vai renascer, então assim, o 10 de espadas, é uma carta que fala de fim do fardo, do sofrimento, das traições, da escassez, né, fala de um renascimento, aonde as coisas passarão a ser normais, as coisas boas passarão a ser normais na sua vida, tá, então se você está sem emprego, se você está tendo dificuldades, tenha um pouco de paciência, porque o trabalho vai chegar, mas antes disso tudo, é esse trabalho interno, essa reforma interna, essa dedicação com a espiritualidade, com você, né, acreditando realmente que o pai sempre tem o melhor pra você, praticando espiritualidade, vamos lá, clarifica pra mim o 2 de espadas, a esquizofrenia aqui no tarô de Oxo, espiritualidade, o que que a esquizofrenia está falando aqui, de forma clara e objetiva, fale e mostre, olha isso, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, aqui nós temos uma rainha de paus, que nesse tarô está falando do compartilhamento, a rainha de paus é puro poder, né, ela é a rainha da ação, ela é a rainha do empoderamento, ela é a rainha assim, que tudo que ela quer, ela consegue, ela conquista, é a bruxona do tarô, como nós conhecemos, então ela tem um poder, uma conexão espiritual, né, um poder alquímico, um magnetismo muito forte, né, e ela traz esse compartilhamento, ela traz essa ajuda, então ela pede sim, pra que você pare de querer ficar segurando tudo, de querer ficar controlando tudo, solte, entenda que ciclos precisam finalizar, entenda que você precisa dar uma pausa, cuidar da sua saúde, entender, né, que a vida não acaba amanhã, não adianta correr nesse desespero, né, saia dessa loucura, porque existe ajudas, ajudas espirituais, aqui também pode representar o seu mentor, a sua mentora, sua pombagira, o seu guardião, não importa a energia, nós estamos falando de forças espirituais, então esse compartilhamento, são pessoas que a espiritualidade vai colocar no seu caminho, não são ajudas, são bênçãos, né, pra compartilhar com você, pra que você possa compartilhar com as pessoas que você quer bem também, tá, gratidão e espiritualidade, e no fundo do tarô, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, aqui, ó, nós temos a consciência, tá, que no tarô, também tradicional, ele é o arcano do carro, né, o carro fala de triunfo, de vitória, de avanço, de movimento, tá, mas aqui ele vem com uma consciência, ou seja, rasgando os véus, saindo das crenças, ver que tem uma pessoa que tá rasgando um véu aqui, e ela tá saindo de dentro, né, dessa, dessa outra pessoa, que é ela mesmo, então fala de uma nova consciência, você tendo uma nova consciência, o carro fala desse movimento, do sucesso, da ação, né, de seguir um outro caminho, de olhar a vida realmente sendo sua, estando no controle da sua vida, sem permitir que outras pessoas dirijam a sua vida, ok, então traz aqui realmente consciência, e a espiritualidade tá muito conectada com quem se conectou aqui com o quarto sul verde, tá, porque nós temos aqui, ó, o avanço, que é o arcano da justiça, nós temos aqui a lenda ilusão, que é o arcano do julgamento, nós temos a completude, que é o arcano do mundo, tá, e agora nós temos o carro, né, que é a consciência, então são muitos arcanos maiores, trazendo uma direção, confirmando o quanto a espiritualidade está, sim, querendo te direcionar para uma outra vida, para uma outra história, né, para uma outra experiência, tanto que, ó, aqui, quando você vê, não tem como desver, né, nós temos um três de paus, que é o experienciar, essa pessoa experienciando novas situações, se você prestar atenção aqui, é uma mulher perto da árvore, mas ela está tão junta com a árvore, que é como se ela estivesse se fundindo a essa árvore, como se a energia dela e da árvore fosse uma só, a árvore fala de raízes profundas, sólidas, a árvore fala de frutos, de crescimento, né, de ancestralidade, de família, né, então, assim, de algo que é duradouro também, porque uma árvore, né, entra a estação e sai a estação, ela continua lá, a árvore também fala de frutos, tá, então, uma vez que eu vi, não tem como desver, é o experienciar, você precisa se permitir experienciar novas sensações, novas situações, tá, e você vai experienciar tudo isso, porque você vai estar num outro nível de consciência, por isso que eu falo que nós não temos o que queremos, nós temos o que somos conscientes de ser, e quando você é consciente de ser, você para de querer brigar, e achar que as coisas têm tempo, e você entende que as coisas chegam através do nosso alinhamento, gratidão e espiritualidade, vamos lá com os anjos ancestrais, espiritualidade, para finalizar a leitura de quem se conectou aqui com o Pá de Sul Verde, se essa leitura está fazendo sentido para você, já deixa o seu like aí, já deixa o seu comentário, não esquece, não espera finalizar o vídeo, tá, porque assim, isso também mostra para o universo, o quanto você está sendo grato, grata de receber as orientações, e quando você contribui com o trabalho do outro, a vida sempre te contribui com bênçãos, te retribui aí, com tudo aquilo que você deseja para a sua vida, ok? Gratidão e espiritualidade. vamos lá com os anjos ancestrais, de forma clara e objetiva, qual o recado, orientação para finalizar o jogo, de quem se conectou aqui com o Pá de Sul Verde, espiritualidade, fale e mostre, fale e mostre, espiritualidade, olha aqui o guardião da terra, é exatamente isso, a terra fala de raízes, fala de solidez, fala de aterramento, você está protegido, protegida, para sair aí desse ciclo de pobreza, de escassez, de falta, de medo, de apego, confie, tá, o guardião da terra, fala realmente aí, dessa possibilidade de você viver, como eu falei, essa energia aqui, do nove de copas, desejos sendo atendidos, momento aí de tranquilidade, de preguiça, de equilíbrio, das energias, das polaridades, Yin e Yang, do sagrado feminino, e o sagrado masculino, e o guardião da terra, traz para você essa energia, também lembra muito a energia aqui, de Arcanjo Rafael, e nós temos aqui o verde, então só confirmando ainda mais, essa energia de aterramento, de acreditar, de confiar, apenas diga sim, ok? E a vida vai trazer para você o melhor, gratidão e espiritualidade. Vamos lá, com Anjos e Arcanjos, aqui ó, no fundo do deck, nós temos a Guardiã das Emoções, a Guardiã das Emoções, pede para que você cuide as suas emoções, trabalhe a honestidade emocional, não fique colocando dúvidas, medos, inseguranças, trabalhe realmente aí, as suas emoções, que são as águas, para que você possa realmente equilibrar, com a terra, e você ter realmente aí, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você tanto sonha, sem precisar ficar correndo atrás de tudo, porque eu sempre falo, quanto mais você corre atrás das coisas, mais as coisas correm de você, e aí você realmente acaba, não descansando, vivendo numa ansiedade, vivendo num desespero, e aqui vem a carta do recado, para que você faça uma pausa, para que você descanse, é trabalho para uma vida toda, não é para uma única sessão, para uma única semana, então desça aí um pouquinho da esteira, pise o pé no freio, para que você possa viver as coisas, como elas realmente são, gratidão e espiritualidade, vamos lá com os anjos e arcanjos, qual o conselho, orientação e informação, para quem se conectou aqui, com o quartzo verde espiritualidade, de forma clara e objetiva, fala e mostre, vamos lá, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, Arcanjo Rafael, terapia angelical, dê suas preocupações, e cuidados, para nós anjos, e nos permita levar os seus fardos, o que eu estou explicando, para vocês desde o começo pessoal, é isso sabe, confia na espiritualidade, solte aí os seus medos, preocupações, entregue aqui para Arcanjo Rafael, Arcanjo Rafael, Deus que cura, ele é aquele que cura as finanças, que cura o coração, que cura a saúde física, que cura a saúde espiritual, enfim, ele é o curador, eu amo o que eu faço, faço com muito amor, não é à toa que ele está aqui, o patrono desta mesa, trabalha comigo, em todas as curas espirituais, em todo o trabalho que eu coloco amor, os anjos são divinos, e ele está aqui confirmando, e veio junto com o quartzo verde, que é o quartzo que trabalha com o chakra do coração, que trabalha com a cura, então dê as suas preocupações, cuidados para nós anjos, e nos permita levar os seus fardos, entrega para Arcanjo Miguel, solta, o que eu falei, que ele lembrava muito a energia aqui, do guardião da terra, está vendo? Então, tudo está combinando, fica a dica aí para vocês, se fez sentido, se ressoou com a sua energia, não esqueça aí de comentar, compartilhar, Arcanjo Rafael, ele cuida aqui da energia do coração, como eu disse, é o chakra do coração, trabalha com a cura verde, e aqui, o guardião da terra, ele tem aqui, um quartzo verde, bem no chakra frontal, então também fala aí, dessa conexão, com a espiritualidade, acredite na espiritualidade, apenas diga sim, e tudo aquilo que você quer, se fará presente na sua vida, ok? Gratidão a vocês, que ficaram aqui comigo, se essa energia ressoou com você, essa leitura fez sentido, tome posse, não esqueça de curtir, de comentar, e até a próxima leitura. Gratidão e Namastê.